Oi você, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu vou começar esse vlog aqui pra vocês hoje, mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Hoje é feriado aqui na minha cidade, inclusive eu dormi até um pouquinho mais tarde, porque o Rafa não tive aula, por isso que eu tô com essa cara amassada, tá? Muito bom dormir um pouquinho mais, né? Todo dia acordando cedo, às vezes cansa. E o Rafa e os meninos foram ali no mercado comprar alguma coisa pra gente tomar café, acho que são eles chegando até. Tô ouvindo um barulho. Fala bom dia pessoal. Bom dia. Então é isso, agora a gente vai tomar café, então já vamos começar esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui e bora pro vídeo. Comendo uma bolachinha assim, se tiver aqui você pode põe o meu tablet pra carregar. Por isso que ele tá perguntando, pra ver se você não vai usar o carregador nele. É, eu tô ligado. Comi só um pão. Comi pão, boluxo, boluxo. Comi pão, boluxo, boluxo. Um pão. Comi só um pão, boluxo. Comi só um pão. Comi só uma boa cuja ele vai usar o meu tablet. Vou colocar a nossa guitarra. Comi só um ayrambata. Tem um jãozinho ali com a manteiguinha? Cabe aí? Boa! Oi! 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 Oxe! Ache que é um adulto? Aham! Gente, acabei de chegar da academia. Hoje, como é feriado, abriu um pouquinho mais tarde. Então, eu fui e acabei de chegar, tomei um banho, já tô limpinha. E o ruim de acordar tarde é isso. Pessoal, já são quase uma hora da tarde. Eu não arrumei a casa, não fiz almoço, não fiz nada. Só tomei café e fui para a academia. Então, vou correr aqui para acelerar para arrumar a casa e fazer um almocinho para a tarde ficar livre para fazer minhas coisas, continuar gravando para vocês e tudo mais. E olha, já é quarta-feira, né, hoje. E vai fazer já duas semanas que eu comprei o meu celular e nada dele chegar. Gente, eu tô tão ansiosa. Eu não vejo a hora, não vejo a hora. Eu não aguento mais usar mouse nesse celular aqui, sério. O mais tardar é semana que vem. Mas ainda ficar mais uma semana só em um celular para poder gravar bonitinho para vocês. Vai ser um saco. Mas faz parte, né? Espero que chegue logo. Quem sabe não chegue essa semana ainda. Mas então deixa eu ir lá arrumar essa casa logo e parar de enrolar. Prontinho, casa arrumada. Já tô começando a fazer o almoço ali também. Olha a montanha de louça que eu acabei de lavar, gente. A gente suja muita louça todo dia. E acaba de almoçar, a pia já fica cheia ali também. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu ando meio azeda, meio para baixo, meio estressada. Não sei dizer o que tá acontecendo. Não sei se é TPM. Porque agora que eu uso Dio, né? Eu nem sei quando eu tô na TPM. Inclusive era para ter descido para mim no final do mês passado e não desceu. Então acho que isso já é um efeito do Dio, né? Porque como eu falei para vocês naquele vídeo lá, ele pode cortar a menstruação, né? Então não sei se alterou meus hormônios assim, os sintomas de TPM. Mas, gente, eu ando num estresse e isso é ruim porque às vezes eu desconto nas crianças. Eles vêm falar comigo, eu já tô gritando, já tô brigando, deixo de castigo. Inclusive também semana passada foi aniversário do Rafa. Eu já acordei num dia ruim, estressada. E acabei meio que estragando o dia dele de aniversário porque eu passei o dia estressada, a gente não fez nada, a gente até acabou brigando. E isso é muito ruim. E eu não sei dizer o motivo assim de eu estar tão estressada, sabe? Porque qualquer coisinha que acontece já é gota d'água para eu perder o rumo do meu dia. E eu não gosto de ser assim. E eu preciso melhorar porque eu não gosto de estar assim. Tanto por mim, mas principalmente por eles, pela minha família, né? Viver com uma pessoa estressada ali 24 horas. E isso influencia em tudo, né? Em tudo que eu vou fazer. Tanto com eles, tanto aqui com o meu trabalho. Porque se eu tô num dia ruim, eu não quero gravar. Se eu tô num dia ruim, as coisas que eu preciso fazer, elas não fluem. E todos os dias têm sido dias ruins, assim, de estresse. Deem dicas aí do que eu posso fazer para desestressar, uma meditação, não sei. Acho que eu preciso buscar mais a Deus. Não é possível. Porque se eu parar para pensar, não tem nada de errado com a minha vida. Tá tudo fluindo, graças a Deus. Às vezes não no tempo que eu quero, eu acho que muito é isso também. É a ansiedade. Porque às vezes eu quero fazer as coisas e não tenho recursos para fazer essas coisas. Aí isso gera ansiedade, isso gera um estresse extremo que qualquer coisa já... Né? Ai, eu tô assim, infelizmente, gente. Mas o que vocês fazem quando vocês estão estressados? Porque quando eu tô estressada, eu só quero não fazer nada. E isso eu não posso fazer. Porque se eu não fazer nada todos os dias, eu tô ferrada. Vou cuidar do almoço aqui, então. Tô cozinhando um ovo. Vai ser ovo cozido e bisteca. A carne tá cara, né, gente? Bisteca eu acho que tá mais baratinho. E frango. Mas como não... A gente comeu bastante frango semana passada. Hoje eu comprei bisteca. Ontem, na verdade, comprei bisteca. Fiz na pressão. Ela fica muito mais gostosa do que frita. Mas hoje eu vou fazer frita. Porque eu quero uma coisa rápida. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Mas aí toda vez que o Rafa cozinhava, ele incrementava com outros temperos, colocava um sazon, colocava um chimichurri, uma cebola a mais, e ficava muito mais saborosa a comida dele. Aí eu comecei também, de uns tempos pra cá, acho que faz uns meses, a gostar de colocar muito tempero na minha comida também. A comida fica super saborosa, agora eu acostumei a temperar direito a minha comida, porque fica muito melhor assim. Engraçado, né? A gente vai aprendendo com a experiência um do outro. E olha que o Rafa cozinha muito menos que eu, raramente ele cozinha uma vez por semana, mas toda vez que ele cozinhava, a comida dele ficava bem melhor. E agora eu tô dando um descanso aqui no sofá, os meninos, os meninos não, o Dereck tá ali fora brincando, o Ravi tá ali, lá no escritório com o Rafa, que o Rafa ainda tá ali, que ele tá jogando, daqui a pouco ele vai sair pra trabalhar. Ó, os brinquedos já tudo espalhado aqui na sala. Oi! O que você tá fazendo? Vem aqui um pouquinho com a mamãe. Senta aqui com a mamãe. Vem! Vem aqui. O tempo hoje até que tá gostosinho, não tá aquele calorão. Tinha esfriado um pouco mais de manhã, mas agora tá um pouquinho menos frio. Tá um tempinho gostoso. E o Dereck adora ficar aqui fora o tempo todo. Olhando quem passa ali no portão, brincando aqui fora. Aí eu tenho que ficar de olho nele, né filho? Aham. Agora ele veio pra cá. Ah, vocês viram que a gente cortou o cabelo do Dereck? Vem cá, Dereck. Vem aqui, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Aí ele sai correndo. Mas vocês viram, vocês repararam? Eu até esqueci de mostrar. Aqui no dia eu também não tava gravando nada e é ruim de gravar fora, né? Mas olha só o cabelinho dele cortado. Desmanchou os cachinhos. Ficou com mais carinha de homenzinho, né Dereck? Mãe vai escrever umas coisinhas aqui agora, fazer umas anotações. De contas. De contas. De tal contas? Contas a pagar. Contas pra pagar o quê? Contas pra gente ficar mais pobre, ai meu Deus. Pra gente ficar mais pobre? Contas pra planejar, pra gente ficar mais rico. Ah, não entendi. Hora do papai sair pra eu trabalhar e o negro já tá ali fora. Não pode ver o portão abrir. Vem neném. Não. Vem. Ah, não. Vem neném. Não. Dá um beijo. Não. Olha aqui, ó. Dá um beijo. Não. 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 Bom dia, bom dia. Hoje já estamos no outro dia. Cheguei agora há pouco da academia. Hoje eu fui na escola do Javi porque teve reunião de pais. Amanhã é o último dia de aula dele. Já ele entra de férias. Pessoal, amanhã é o meu último dia de aula e vai começar tudo de novo. Eu gosto muito do dia da Páscoa. Quando chegou o dia da Páscoa, eu gostei demais. Eu falei pra ele, né? Que depois das férias, começa tudo de novo. Então vai começar todas as épocas festivas de novo. As aulas iniciam de novo. Os aniversários. E a Páscoa, que ele gosta tanto. E o que ficou marcado pra ele foi a do ano passado, que eu fiz várias atividades. Até gravei pra vocês e ele sempre fala pra vocês verem como criança guarda as coisas. Então vai começar tudo de novo. Tá acabando, né, gente? Fim de ano tá aí. Ontem eu nem gravei mais pra vocês. Eu passei o resto do dia assistindo séries. Que eu tirei um dia pra descansar. Pra não fazer nada. Então passei o resto da tarde assistindo séries. Os meninos brincando, assistindo ali no quarto também. Aí descansei bastante. Foi até bom pra eu dar uma aliviada no estresse que eu falei pra vocês. Que eu tava meio estressada. Então foi até bom. E hoje é quinta-feira. Então vamos iniciar mais um dia. Na verdade já foi iniciado. Mas agora começam as atividades aqui em casa, né? Arrumar a casa. Trabalhos no computador. E é isso. Ah, gente. Amanhã é sexta-feira, né? E amanhã a minha mãe chega. Lá do Pernambuco. Então a gente tá muito ansioso pra amanhã. E eu vou gravar pra vocês também a chegada dela. Mas pessoal, a babaxinha vai chegar só de noite. É, só de noite, né, Ravinha? Uhum. Tá com saudade? É, sim. Você vai querer ficar lá com ela? Eu vou morar. Eu vou morar mais vezes com ela. Morar? Passar uns dias, né, na casa dela? É. Deixar ele ficar lá pelo menos umas duas semanas, né, Ravinha? Uhum. Pra matar a saudade. Fala. Oi. Oi, pessoal. Estamos na hora do almoço já, gente. Arrumamos a casa. Hoje eu tive um ajudante. O Rabi tava me ajudando em tudo. Quis passar pano. Quis varrer. Ó, já veio. Né, Ravinha? Você tava sendo meu ajudante hoje? Sim. A casa ficou limpinha. Ele falou assim, mamãe, hoje eu vou te ajudar pra você descansar. Falei pra ele que ontem eu descansei bastante, que eu passei a tarde assistindo. Preparar o almoço aqui então pra eles. Hoje vai ser frango frito, arroz, feijão e salado. Já que vocês não estão assistindo, eu vou desligar essa TV. Tá treinando, Ravinha, o seu basquete? Hoje não é basquete? Cuidado com a lâmpada, hein? Uma vez ele chutou ali, ó. Estourou aquela lâmpada. Cuidado. Ontem o dia foi tão preguiçoso por aqui. Que eu fiquei lá assistindo, gente, ó. Tá estourando um monte de espinha no meu rosto. Que eu fiquei lá assistindo a tarde inteira. Que eu nem dei banho nos meninos, eles estão sem banho. Ainda preciso dar banho neles hoje. Mas eu vou dar mais pro fim da tarde, assim. Deixar eles brincarem bastante. E depois eu dou banho nele. Ravinha já tava até escolhendo a roupa dele. Que ele ganhou umas blusas novas da tia dele. Aí ele só quer usar roupa nova agora. Ravinha já tava até escolhendo a roupa da tia dele. Ravinha já tava até escolhendo a roupa da tia dele. Agora eu vou terminar o almoço, ok? Javi, vem almoçar. Chama o irmão dele. Chama o meu irmão. Chama o meu irmão. Chama o meu irmão. Chama o meu amigo. Vem comer. Acabei de ir ali na sorveteria comprar um sorvetinho, sorvetinho, sorvetão, pra gente tomar aqui. Javi tá ali também tomando um picolézinho. Dereck dormiu. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Porque eu só tenho um trabalho agora à tarde pra fazer no computador e a coisa rápida. E depois eu vou ficar de boa de novo. Então, esses dois dias eu tirei pra relaxar um pouco a mente. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo hoje. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Deixa também sugestões de vídeos pra gente fazer por aqui depois que meu celular novo chegar. Espero que fique mais fácil de gravar pra vocês. E a palavra-chave desse vídeo é relax. Porque eu tirei esses dias aí pra relaxar. Deixa aqui nos comentários pra eu saber que você assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Javi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.